Nós estamos aqui tentando novamente fomentar a parte de construção, de execução de obras, resolvendo os problemas, tanto os promocionais da população como de construções do município. Dois PSFs estão em construção de reforma? Sim, um PSF e o PSF1 já terminou a reforma, já faz um certo período, adequação de farmácia e tudo. E os outros dois agora, que foram requisitados pela Secretaria de Saúde, já está licitado e já começaram a executar as reformas e adequações. Muito bem. Agora nós temos, inclusive, uma praça na Morada da Praia. Inclusive, hoje nós apresentamos aqui um vídeo que um telespectador está preocupado com as crianças subindo num parquinho lá, perigoso, de cair. O que está sendo feito naquela praça? Ah, sim. Nós estamos fazendo uma praça de aqueles aparelhos de exercício, certo? E vamos fazer cercas adequadas. Quer dizer, não está pronta a obra, né? Estamos implantando ainda para poder evitar esse tipo de coisa que pode acontecer. Mas você sabe como é a população, né? O negócio está em andamento, é aberto ao público lá. E aí o pessoal aproveita as horas de fogo e a tardezinha já começa a usufruir desses equipamentos inadequadamente, porque não está pronto ainda, né, Jota? Bom, Marcos, nós sabemos, inclusive, que o Complexo Esportivo Rodrigo Briancini é uma área onde os esportistas, a população, sempre vai lá fazer seu joguinho e tal. Como você que faz seu joguinho lá no Rotary, eles também querem o seu lugar. O que está sendo feito para melhorar atendimento a esta classe de esportistas ali no Treze de Pontos? Sim, nós estamos lá já com uma empresa. Foi licitado a reforma e adequação da quadra poliesportiva, o vestiário, né, que é os sanitários ali. E já está executando, certo? Já deve estar próximo do término já para poder liberar para a população. E quanto ao campo, já tem um projeto, certo, para transformar aquilo num campo de grama sintética, correto? Com iluminação para poder o público ter melhor qualidade para trabalhar, porque sabe como está lá, né? A grama não é adequada, está tudo mal cuidado, porque a grama natural, como o pisoteio é muito grande, porque muita gente jogando bola ao mesmo tempo, ela não vence, né? Então, nós estamos pensando em colocar a grama sintética, que aí não estragaria, o pessoal poderia jogar mais vezes, até de noite, que tudo iluminado, tudo com cercado, com alambrado. Vamos ver se nós conseguimos colocar o negócio para ficar melhor para o pessoal. Bom, isso inclusive foi uma iniciativa sua, nós sabemos muito bem, que há muito você vem reivindicando que as pontes de madeira sejam eliminadas, sejam trocadas por concreto. Interesse-se a duela ou se são feitas por armação. O Guerobinha, como é que está? Bom, a Guerobinha, infelizmente, passou-se do prazo de execução. Esse projeto existe há seis meses atrás, inclusive já foi licitado, porém, por motivos políticos, aí atrasou-se o início, a ordem de serviço para a empresa que ganhou a licitação de começar a obra. Começou a chover, agora nós temos, começou-se as obras, porém, vai ter um período maior para a execução dessa chuva, por causa das chuvas, dentro do rio. Uma ponte que é de aduela, vai ser feito misto com concreto, e é uma ponte que fica para sempre, acaba esse negócio de reforma, de que quebrou, que deu problema. Aí você fez um negócio lá que dá por 100 anos, ali não vai dar problema mais para nós, graças a Deus. Mas vai demorar um pouquinho para a execução dela, justamente por causa do período churroso, tá? E assim também, ali, me parece que não é muito fácil fazer um desvio, não? Como é que vai ser? O desvio já foi feito improvisadamente por nós mesmos, certo? E está aguentando, por enquanto, a chuvarada, né? Nós estamos torcendo para que ele aguente até o término dessa ponte, para depois a gente poder liberar o tráfego. Mas está passando, meio improvisado, mas está passando já lá. Bom, agora nós temos a escola, a escola municipal, há quantos anos que está sendo construída lá na Coacol? Vai ter um final feliz? Olha, parece que finalmente a empresa vai conseguir entregar a parte licitada, certo? Já faz, acho que foi 5, 6 anos que ela está iniciada, né? Mas a empresa parece que vai conseguir entregar até o final do ano para a gente aqui. Nós temos umas adequações que é por parte da prefeitura, que nós vamos licitar, que é o muro de arrimo, grama, porta-bandeira, bicicletário, grade em volta tudo. Vai ter que colocar um transformador de energia, porque a energia nossa lá é problema, então não vai aguentar. Então nós vamos ter que instalar um transformador também. Nós só estamos esperando liberar a dotação orçamentária para licitar também já, que já os projetos estão tudo prontos, aguardando para a gente poder terminar e liberar para a secretária da educação começar a funcionar. Bom, as academias ao ar livre têm dado o resultado. Tem projeto e mais instalações? Sim, nós estamos com vários projetos. Nós temos ali, instalar onde já está instalado, que é aqui na frente da delegacia, uma lá na vila, ali embaixo. E tem mais uma aqui atrás do posto, que é uma praça que já tem um projeto de uma meia quadra poliesportiva, uma praça que está sendo implantada. Nós vamos instalar mais uma aí. Tem mais uma que é para instalar num complexo, nós estamos estudando também, que é um complexo esportivo lá na Coacol, no local onde era para fazer uma escola, não deu para fazer, está criando mato lá. E nós vamos fazer quadras, poliesportiva, instalar esses equipamentos, fazer um complexo esportivo com praça, para poder aquela população de lá ter a ser atendida também, né? Bom, falando em escolas, falamos agora na Coacol, mas aí o Zinho Elizardo Nunes terá também uma reforma, uma remoderação, principalmente no teto. Sim, é aquela que todo mundo conhece, como essa escola é muito antiga ali, principalmente nessa parte, tem problemas com chuva, com vazamento de telhado, e a adequação disso aí tornou-se necessária, porque estava trazendo um incômodo, tanto para nós que administramos a manutenção disso, quanto para professores, os alunos que chove, respinga, então o dia de chuva é problemático ali. Então nós fizemos um projeto de adequação de todo o telhado, vai levantar o telhado, colocar a telha termoacústica, com o tipo fogo, vai ficar um negócio mais alto, mais claro, mais fresco, também para as crianças poderem ter as aulas deles. Então esse projeto já está licitado, a empresa já vai começar agora, acho que segunda-feira já começa, já fechando a frente ali, para poder terminar, para ver se a gente consegue terminar esse projeto no período de férias, para que não atrapalhe o período didático das crianças que vão começar o ano que vem, né? Adeguações do canil vão acontecer? Sim, já é um projeto antigo isso aí, já tem uma empresa que já está terminando também essa adequação do canil, e nós temos mais detalhes, porque a veterinária doutora Alisa, ela já pediu para a gente anexarmos nesse projeto, a castração dos animais, porque tornou-se um problema crítico desses animais aqui para o nosso município, porque muita gente gosta do cachorrinho, mas a hora que eles criam, e as pessoas acabam não tratando direito, soltam na rua e não tem condições de manter, isso sobra tudo para o município que vai lá para o canil. O canil a gente já ampliou e já está super lotado de novo, a doutora Alisa passa apertado lá, então ela sugeriu para a gente que a solução para isso aí é a castração desses animais, porque ele começa a eliminar essa super população de cães no nosso município. Eu acho que é válido e nós estamos implantando também esse projeto lá, que se Deus quiser, vai traduzir. A gente sente que é um problema social também que cria na cidade, né? Mas nós temos aqui também o seguinte, o Marcos, é com respeito à operação Tapa Buraco, que era para ser tudo asfaltado, mas por motivos alheios à vontade da administração atual, nós não tivemos aí a execução desse asfaltamento. Mas o Tapa Buraco vai acontecer e na sequência vamos ter o recabeamento lá no bairro em 13 pontos? Correto. Eu acho que o projeto continua, tá? Porque nós fizemos uma primeira etapa, primeira e segunda etapa, tem a terceira e quarta etapa para ser feita, de acordo com os recursos financeiros, né? Teve esse inconveniente, nós tínhamos que paralisar, teve um problema com a empresa que ganhou a licitação, mas já está sendo licitado, porém, a chuva veio e os buracos estão aumentando e está ficando intrafegável ali, né? A população está pedindo, então nós já providenciamos material, nós vamos tampar os buracos provisoriamente, até essa empresa vir e fazer o serviço definitivo, né? Mas isso já está sendo providenciado tudo também, já. Bem, Alto Taquari 100% asfalto, Alto Taquari 100% no claro. projeto de ampliação dessa iluminação de LED, da Dona Zica e da Sarc Sâmara. Sim, esse é um projeto que vai, também tem várias etapas, já tem outro projeto também, outra etapa sendo licitado, pronto para fazer também, e eu acho que é um projeto muito importante para Alto Taquari, porque outro dia estava tendo comentário, né? A senhora saiu com o carro e esqueceu de acender o farol, aí o esposo já falou, mas é que está muito clara a avenida, eu não percebi que estava com o farol apagado. Isso é satisfação para a gente ouvir esse tipo de comentário, porque vê que surtiu efeito. Apesar, e além de nós estarmos iluminando melhor as nossas ruas, que a gente sai da penumbra, né? A gente está economizando energia com essa lâmpada de LED, e economiza energia no dia a dia, né? Muito bem. Mas nós temos também agora a oportunidade de dizer para as pessoas e para a comunidade de Alto Taquari que nós temos aqui um loteamento São José. O que vai acontecer? Ah, sim. Isso é um terreno que tem da prefeitura, já vem de outros mandatos, é lá, depois da Coacol, e é um projeto do prefeito a gente projetar esse loteamento para esses terrenos serem, vamos dizer, de uma maneira social, certo? Serem encaixados através da Caixa Econômica Federal para ter casas para a população de baixa renda. Então vai ser feito o caso que vai ser financiado a baixo custo. Pessoal, é um projeto do prefeito aí que está, e nós estamos executando o projeto do loteamento agora. E aí depois vai estudar no futuro uma maneira de como vai ser distribuído isso aí. Capela Mortuária? Sim, nós temos um projeto, um problema sério com o nosso cemitério, porque já não tem mais espaço. Então nós temos lá um terreno que já foi da prefeitura, o projeto está sendo aprovado no meio ambiente lá com todos os estudos feitos, o projeto pronto, nós estamos só esperando a liberação, certo, do terreno pelo meio ambiente para a gente poder implantar os muros e termos o lugar. E, consequentemente, nós temos que preparar a casa mortuária que já está passando a hora de fazer a adequação, né? Então já tem esse projeto, está sendo licitado agora, que a empresa vai ser feita também, se Deus quiser. A regulamentação de um novo cemitério? Isso, é um cemitério novo, certo? Que está sendo, o terreno já existe, tá? E nós estamos só acertando a documentação para construir esse cemitério novo. Bom, agora nós temos o seguinte, a nossa maior área de lazer, que é onde nós temos lá o local de recinto de eventos e lago e tudo mais. Falta, inclusive, o que para regulamentar todas as licenças ambientais? Exatamente, é outro projeto que já está sendo feito no meio ambiente. Nós tínhamos uma licença provisória para esse lago, né? Agora nós estamos requerendo a licença definitiva, não só do lago, como toda a área esportiva, que é o recinto, aquela área toda, que vai ser quiosques, quadras poliesportivas de areia, de futebol, de pessoal, praias, toboágua. Então, a partir do momento da liberação dessa licença definitiva, nós vamos ter condições de incrementar e dar continuidade em todos os projetos poliesportivos que ia ter ali, certo? Marcos, nós sabemos, inclusive, que aqui se utiliza muito o cascalho, é verdade? Até nas estradas vicinais, já foi utilizado até na MT-100, né? E esse cascalho também para a sentação das duas aduelas da vala. Como é que está aí a regulamentação das ajazidas de cascalho? Esse é um projeto que nós temos, nós temos o levantamento total de todas as ajazidas conhecidas do município, certo? Já foi cadastrada e nós pedimos para uma equipe fazer o projeto de liberação e licença ambiental para poder explorar essas ajazidas. Porque, a partir do momento que nós tivermos várias licenças, em vários locais, todos os locais que for possível que eles liberarem para a gente, a gente vai ter material para poder dar a manutenção das nossas vias, certo? Para poder fazer a solta, que a ICMTC precisou, a empresa do álcool também precisa, que eles fazem a manutenção deles. Então, nós precisamos de uma licença para poder, a prefeitura também, fazer esse serviço. Não só isso, licença até mesmo para poder fornecer terra para os nossos contribuintes na cidade que precisa fazer um aterro, precisa fazer uma manutenção, qualquer coisa, não temos nem onde pegar. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, dessa licença para depois a gente fazer um projeto que teve. Nós já tivemos um problema no passado com o rachão, né? Para poder jogar nas estradas que viram um lago só na época da chuva. E aí os proprietários, os agricultores, os transiuntes dessas rodovias, não conseguem nem andar, buscar aluno, ônibus. Então, não tem andar. Então, nós conseguimos o rachão, que tem uma licença, que foi feito provisória na pedreira. Nós cicatamos esse rachão e estamos tampando os buracos provisoriamente. Mas nós precisamos do cascalho, precisamos da terra, de outros lugares, porque fica difícil para a gente catar o rachão aqui na pedreira e levar do outro lado ao município. Um caminhão, para você ter uma ideia, um caminhão que você carregaria 10 caminhões no dia para trazer da pedreira no lugar próximo, você vai levar dois caminhões no dia, numa distância muito longa. Então, torna-se muito cara essa manutenção. Então, é interessante para a gente ter várias liberações de lugares estratégicos para a gente poder pegar esse produto próximo do lugar que vai ser usado. Inclusive, para ficar mais barato para o município, para a prefeitura, no caso, né? Mas isso, o documento já está encaminhado para a liberação também. Bem, Altaquari poderá ter uma agrovila? Sim, isso é um sonho da gente, né? Nós tivemos problemas sérios aí com esse pessoal que utilizam-se das vias marginais, as ferrovias e a rodovia, para plantio de mandioca, banana, certo? Agricultura familiar em si. Aí surgiu-se a ideia dessa agrovila, certo? E nós estamos vendo um projeto com assistência total da prefeitura, certo? Nós vamos ver um local correto e estamos estudando e planejando esse projeto para que nós conseguimos implantar isso aí. Tipo assim, cinco hectares para cada pessoa que queira trabalhar. Ele pode até ter o trabalho dele normal, mas na hora de folga, nos finais de semana, ele ter um lugar para ele poder plantar uma lavoura de limão, café, banana, mandioca, ele vai produzir as coisas que é uma renda auxiliar a normal que ele tem, certo? E nós vamos fomentar isso tudo aqui no nosso município, porque tudo que nós consumimos nesse sentido hoje, a maioria, é vindo de fora. Chega-se ao cúmulo de você comprar melancia em Goiânia, até a mandioca está sendo difícil para a gente poder ter aqui. Então, quer dizer, se a gente tiver tudo aqui regulamentado, através do documentário tem a Associação do Pequeno Produtor aqui em Itacoari hoje, se a gente regulamentar vai ter um certificado, tudo certinho, o pessoal vai ter condições de fazer e vender aqui mesmo, quem sabe até mandar para outros municípios, né? Porque a gente produzindo, quando der certo e funcionar, nós temos condições de produzir para mandar para fora também. Em vez de buscar lá fora, a gente vai ter que vender lá para fora. Isso vai gerar renda e trabalho aqui dentro do município, né? Essa é a ideia. Coleta de lixo que pode ser, inclusive, selecionada para reciclagem, como é que está esse estudo, Marco? Olha, isso aqui, desde a época do então prefeito Maurício, a gente já sonha com isso para o nosso município. O lixo é uma coisa que ninguém quer. A hora que você junta na sua casa, a primeira coisa que você faz é levar para fora para ficar livre dele. Infelizmente, o poder público não pode pensar assim. Nós temos que dar um destino a isso. E não pode simplesmente ser jogado no meio ambiente. Então, o projeto de coleta seletiva, de reciclagem do reciclável e compostagem do orgânico é um projeto que você elimina 99% do problema, certo? Tem um certo custo. É um estudo que nós estamos levantando o valor financeiro em um local também, que nós não temos esse local para isso. Hoje, você sabe que o nosso lixo é tudo jogado às margens da rodovia. Tem um lixão lá que a gente fala, que não é adequado, não está correto, mas nós não temos outra alternativa, certo? Nós temos o nosso botar fora, que fica um período até sem poder coletar esses catatrecos que a gente fala, porque não tinham onde colocar. Conseguimos provisoriamente o lugar, mas nós temos que resolver isso aí, não é só provisoriamente. Eu vejo que nós temos que fazer um projeto para que isso fique definitivamente resolvido. Como a gente vê em outros centros, geralmente é grande centro. Pequenas cidades como Altaquari têm dificuldade, porque existe um investimento grande em cima disso. Mas eu falei com o nosso prefeito que isso é um mal necessário. Nós temos que fazer, porque senão nós vamos ter esse problema o resto da vida. Então, se a gente faz um negócio bem feito agora, com perspectiva de crescimento para 50 anos, nós estamos... acaba o problema do município. Quer dizer, não vai ter ninguém mais falando mal, ninguém reclamando do que está sendo feito. Porque hoje não tem como você fazer bem feito. Todo mundo reclama, certo? Falamos aqui num leque de obras e atuações da sua secretaria. Mas, na verdade, o que está sendo feito neste momento e qual é a prioridade? Olha, no momento são essas obras que nós enumeramos aí, que você falou. São as obras de prioridade, que já estavam licitadas, estavam sendo feitas, certo? Agora, do mais, nós estamos aguardando esses projetos serem executados para a gente poder lançar. Porque as obras que estão caindo na minha departamento lá, já estou colocando tudo para licitação, para não ficar nada parado. Aí vai depender do prefeito e da verba do município. Então, vamos lá.